A Câmara Municipal derrubou o aumento contínuo de IPTU proposto pela Prefeitura de Goiânia. A medida só permite reajuste do imposto predial e territorial urbano para 2018 apenas com base na inflação. Por 29 votos a 4, os vereadores de Goiânia derrubaram o veto do prefeito Iris Resende ao projeto que impede o aumento de até 15% ao ano no valor do IPTU na capital. A proposta contrária ao aumento de impostos é do vereador Elias Vaz e foi aprovada pelos parlamentares no dia 5 de setembro. Com a derrubada do veto, a Prefeitura fica impedida de aumentar o valor do imposto para os imóveis com valor venal acima de 200 mil reais em Goiânia. Somente imóveis acima de 1 milhão de reais poderia ter aumento de IPTU no ano que vem. Aí nós achamos razoável, por quê? Porque nós vivemos um momento de crise, mas existe uma parcela da sociedade que ainda pode ter capacidade contributiva. A grande maioria não tem, mas aquelas pessoas que têm imóveis acima de 1 milhão é um bom perfil para a gente caracterizar como pessoas que têm condições de pagar algum aumento de imposto. A Câmara tem uma posição que diferencia entre rico e pobre, entre o trabalhador e o grande empresário, porque mesmo o empresário pequeno não tem um imóvel acima de 1 milhão de reais. A sociedade não tem, boa parte dela não tem capacidade contributiva para sofrer qualquer tipo de aumento. Antes da votação, a sessão foi suspensa por 45 minutos para que a base se reunisse. Os ânimos ficaram exaltados enquanto os vereadores articulavam os votos. Segundo a lei em vigor hoje, cerca de 670 mil imóveis de Goiânia vão sofrer, em quatro anos, 75% de aumento real no IPTU. Os aumentos serão gradativos, variando de 5% a 15% ao ano. Os imóveis abaixo de 200 mil reais são isentos dessa alíquota. Segundo o vereador Alisson Lima, a prefeitura ainda pode entrar com recurso para tentar invalidar a decisão da Câmara. A prefeitura pode tentar cobrar de maneira judicial um aumento no IPTU. A prefeitura tem esse caminho. Agora, é bom deixar bem claro para a sociedade que nós, vereadores de Goiânia, principalmente os vereadores do VATS, entendemos que nesse momento não é momento de se discutir qualquer esfera de aumento. Hoje, na verdade, todo mundo sabe o tanto que a população está sobrecarregada em termos de impostos, de norte a sul desse país, e hoje, na verdade, o que se cobra do gestor público é a eficiência nos gastos. Eu já expresso o tempo todo a minha contrariedade em relação a qualquer aumento de IPTU.